Você diz que o meu papo é caô Mesmo assim não resistiu ao meu amor Me acusando de famoso Tom Juan Deixa eu te ganhar Beijo, chute lá E a tua boca ficou seca depois que me abandonou Teu orgulho foi maior que teu amor Sentimento é ausência da razão Chora coração, sofre coração Na solidão que a gente aprende a se acostumar E a compreender que a gente pode errar Se a intenção é aprender Vamos muito mais E o mundo é um jardim E o sentimento faz A gente amar até o fim Amor que não tem fim Você diz que o meu papo é caô Caô, caô, caô Mesmo assim não resistiu ao teu amor Me acusando de famoso Tom Juan Deixa eu te ganhar Beijo, chute lá Mas tua boca ficou seca depois que me abandonou Meu orgulho foi maior que teu amor Sofrimento é ausência da razão Chora coração, chora coração Sofre coração Na solidão que a gente aprende A se acostumar E a compreender Que a gente pode errar Se a intenção é aprender Se a intenção é aprender Temos muito mais E o mundo é um jardim E o sentimento faz A gente amar até o fim Amor que não tem fim E chega E chega E a gente E a gente Espalha pelo ar E deixa E deixa E deixa Patente Patente Pra vida inteira E chega E chega E a gente E a gente Espalha pelo ar E deixa E deixa E deixa Contente Contente Patente Pra vida inteira Você diz que o meu papo é calor Você diz que o meu papo é calor Eu Eu Membro Eu Legenda Adriana Zanotto